A CIDADE NO BRASIL Combinamos que ninguém podia te ver comigo, não é? Foi mal, mas como eu vim antes à fazenda, não pensei que fosse te incomodar. Imagino que deva ser algo muito importante, por isso me diga logo de uma vez. Bom, as coisas iam muito bem. Aí a Marina me ligou e ela queria que eu ajudasse a ir embora de uma vez da cidade. Bom, não comigo, mas ela quer que todos pensem assim. Então por que disse que iam bem? Bom, porque o tio dela foi me procurar, né? O padre. O padre Severino? Isso. E se der intrometido, o que quer? Ele foi me exigir que deixe a Marina em paz. Imagino que não tenha escutado. Mas é evidente que não. Mas eu acho que se ficar se metendo pode botar os nossos planos a perder. Que planos? O que estão falando? Você escutou o que eu disse? Sim, sim, sim. Claro que escutei. Mas eu fiquei pensando. Se esse padre metido fizer todo o possível para que a sobrinha não vá com você, isso pode nos beneficiar. Eu não estou entendendo. O que você quer é que a Marina vá embora. Sim, eu sei. Ela vai. Porque foi isso que combinamos. Mas o assunto agora é... Em que condições?